Primeiro, não pensando nessa vantagem, pensando que nós temos um jogo final, um jogo final partindo do zero, onde nós temos que ganhar. Se a gente entrar com essa metalidade, que nós temos que construir tudo de novo, a tendência é a gente buscar o resultado que nos interessa e em cima disso a gente conseguir o resultado. Nós temos que nos preocupar com qualquer tipo de postura que eles possam ter para não ser surpreendido. Então se eles vierem com uma postura agressiva, nós temos que estar focados em ter uma defesa forte. Se eles vierem com uma postura mais defensiva, nós temos que estar focados em uma qualificação da posse de bola e de penetração. Então independente de como eles venham, a estratégia deles, nós temos que ter o contra-venendo. Trabalhamos a semana, a gente vem trabalhando em várias situações, para vários tipos de situação que os nossos adversários possam apresentar. Não é essa a final, acho que se você acompanha o dia a dia, você já viu inúmeras situações de como marcar alto, como marcar médio, como marcar baixo. Situações de jogadas por fora, por dentro, pela meia. Situações de jogada curta, apoiadas, situações de bolas mais longas. E aí nós treinamos algumas estratégias, hoje vamos treinar mais alguma coisa. E aí a leitura do momento, leitura dos jogadores dentro do campo, leituras nossas de informações que a gente possa dar. Deixando uma coisa mais ou menos direcionada. Se eles vierem de tal maneira, nós vamos jogar assim. Se vierem de tal maneira, nós vamos fazer assado. E assim vai. Não, Ezequiel ontem fez o principal treino. Onde ontem? Fez a principal parte do treino. Né? Então ele treinou terça, ele treinou ontem. É onde ontem? Foi poupado praticamente ontem. Então não tem por que a gente estar preocupado. Até porque eu costumo dizer também que todas as peças são importantes. A importância dele é muito grande. Mas se porventura eu não puder contar com ele, não adianta eu ficar chorando. Eu tenho que valorizar o guerreiro que vai estar dentro do campo. Então vamos torcer para que o guerreiro que a gente tem que é... Ezequiel possa estar lá dentro, nos ajudando, como sempre nos ajudou, fazendo diferença, como sempre fez. Mas se porventura acontecer alguma coisa que ele não possa estar, é valorizar quem a gente vai optar. A somatória, eu acho que é os dois. Né? Para você ter a boa produção de campo, fatalmente você tem que estar confiante, tem que estar equilibrado. A partida final do nosso lado vai ter uma adrenalina especial, vai ter um impulso, uma energia vindo de fora, que nós temos que saber capitalizar da melhor maneira possível, a nosso favor. Talvez se fosse uma situação que mudaria completamente a vida dele, pudesse estar incomodando muito mais a procura do que a notícia. A notícia não vai mudar em nada. Vai mudar a efetivação do fato, a efetividade do fato. Então, já trabalhei inúmeras vezes com essa situação, o time começa a ganhar uma certa projeção, começa a ter o interesse de outros clubes, né? E começa a vir propostas efetivas. Enquanto não se toma uma posição sobre elas, o jogador começa a oscilar, porque a cabeça começa a pensar naquilo que pode resolver a vida dele em outro aspecto, né? E ele deixa, ele acaba perdendo o foco que ele está. Na condição do Hernani, eu não acredito. O Hernani é muito tarimbado pra isso aí. Não é essa proposta que vai mudar a vida do Hernani. Então, e ele mesmo disse, tô focado aqui. Eu acho que pra carreira do Hernani, o momento dele, mais importante é essa final, do que tomar providência. Não sei se você percebe. Um título, a condição de terminar como artilheiro, vai valorizar ainda mais, caso realmente venha essa proposta a ser efetivada. Isso me deixa muito feliz, né? Porque já é uma resposta a que os ministros estão fazendo dentro de campo. Então, eu tenho certeza que todo grupo e a gente se sente valorizado pelo torcedor. A gente encara isso como um crédito, um voto de confiança. Agora, mais do que nunca, né? É importante que a gente não jogue sozinho. E que a gente jogue de forma positiva o tempo todo e juntos. Porque nós vamos ter dificuldade. Não vai ser um jogo fácil. Então, mais do que nunca, torcedor, você que já comprou seu ingresso, que vai estar lá, muito obrigado. E, por outro lado, jogue 90 minutos junto, pra que a gente possa, no final, todo mundo ter a condição de comemorar. Nós temos que respeitar muito o nosso adversário. É um trabalho sério, que o outro lado faz. É um trabalho qualificado, que o outro lado faz. E que nós vamos ter que superar. E que a gente superando vai valorizar muito esse momento nosso. Você não vai somar nada. Vai somar eu saber como eles podem entrar domingo. E que a gente esteja preparado pra não ser surpreendido. Né? Mas você sabe. Imagina. Imagino o que possa passar na cabeça. Né? Agora, certeza, não tem. O confortante não é de maneira alguma. Eu trabalhei com um profissional fantástico, que é o Maílson. E lamento, obviamente, a carreira dele ter esses problemas. Porque é um cara espetacular, um cara que trabalha muito, um jogador de valor e que tem a sua carreira atrapalhada por esses momentos. Eu não me sinto confortável de estar ganhando porque a equipe não tem como contar, né? E estar me vangloriando disso ou me comemorando essa situação. Né? Então, de maneira alguma, eu me sinto confortável ou não. Eu me sinto na pele dos meninos ali, me sinto na pele do Márcio. E independente de como eles venham, o respeito é muito grande. Né? E a gente vai nos preparar da melhor maneira possível pra que a gente possa superar o melhor náutico.